Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar de um assunto sério, autoestima, e principalmente nos estudos, nas leituras, que é o foco aqui do canal, né, que é mais direcionado a isso. Mas é uma pergunta que eu resolvi fazer esse vídeo através de uma pergunta bem interessante, que, assim, não só uma pessoa, mas muitos já vieram e me perguntaram Christian, como é que você consegue ler livros tão grandes em inglês? Como é que você consegue ler livros em inglês? Eu não consigo ler livros assim. Eu disse simplesmente para a pessoa, você consegue sim. Eu consegui, então você consegue também ler. Eu não fiz curso de inglês, até porque eu não tinha condições de fazer isso. Para mim, curso de inglês sempre foi algo, assim, muito longe, muito distante de mim, porque eu não tinha condições de fazer curso de inglês. A minha família não tinha dinheiro para fazer curso de inglês. Só tinha dinheiro mesmo para sobreviver. Podemos dizer isso que era fato. Mas eu não tive nenhum dinheiro para fazer um belo curso de inglês e sair falando. Aliás, eu não falo bem inglês. Esse é o meu desafio ainda, que eu tenho que contornar. Mas, aliás, esse é o meu problema, que eu preciso ainda contornar. E depois a gente fala um pouco de contornar alguns problemas que aparecem aí no decorrer de nossa vida. Mas, sobre o inglês, foi o seguinte. Eu não tinha dinheiro nenhum para fazer curso de inglês, mas o que eu tinha em casa? Um dicionário de inglês, que na época o governo entregava a todos os alunos. Tanto um de inglês, quanto um de português. Era de um Aurélio, que ele entregava em português, eu lembro. Então, na época, eu entregava esses dicionários de inglês. O que eu gostava mais de fazer naquela época era simplesmente pegar letras de música. Eu era fascinado. Eu ainda sou muito. Eu amo música. E, sobretudo, músicas. Essas músicas internacionais. Eu pegava muita música, letras de música. Só que naquela época eu não tinha nem computador, não tinha acesso à internet. Naquela época, eu estou falando assim, no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Não tinha dinheiro para a internet. Eu não tinha dinheiro, não tinha computador, não tinha acesso à internet. Então, o que eu fazia? Eu juntava um dinheirinho, umas moedinhas, que meu pai me dava. Então, eu juntava e ia comprar. Era nas revistas, acho que hoje ainda existe. Eu vendia umas revistinhas com letras de músicas, de bandas e cantores internacionais. Então, vinha essas letras e o meu passado tempo favorito naquela época era traduzi-las. Eu olhava, não tinha Google Translate, que a gente tem hoje. Aí a internet está facilitando mais ainda para você que está interessado em aprender inglês. Então, eu pegava essas letras de música e começava a traduzir várias e várias e várias naquela época. Então, para mim era muito divertido. E eu não sabia o quanto isso ia refletir no futuro. E refletiu de maneira muito positiva, porque você com esse trabalho tudo, porque dava um trabalho enorme procurar a cada palavra e traduzir lá daquela forma meio Frankstein, né? Que você traduzia sem uma coesão, nem tinha coerência nenhuma. Mas estava traduzindo. E era muito divertido, porque no final você começava a adquirir um vocabulário, sabe? Um vocabulário bem sólido. E muitos desse vocabulário me ajudam até hoje. Principalmente nos livros de inglês, nos artigos acadêmicos na faculdade, em escrever também artigos científicos. Isso me ajudou bastante em construir as sentenças. Claro que depois eu fui aprender um pouco da gramática, mas eu sempre pensava nessa suposição, né? Eu sempre tive esse pensamento. Que como nós aprendemos a falar português desde criança? Nunca conseguimos, não aprendemos a falar e não aprendemos o idioma através da gramática. Muitos aprendem, corre logo, eu não sou professor de inglês. Para discutir isso também eu vou falar da minha experiência. Eu acredito da seguinte forma. Não aprendemos um novo idioma através da gramática. Muitos barcam direto na gramática. E a gramática eu acho que é uma etapa posterior. Eu acho que a gente primeiro vai ouvir sons, vai ver palavras. Que é isso que acontece naturalmente na infância, né? A gente começa a ouvir nossos pais, nossos amigos, nossos familiares falando. E a gente começa a absorver e aprender ali o som das palavras. E foi isso que aconteceu com o inglês. Ela foi sendo... O inglês foi construído de forma muito natural. E depois a gente vai aprimorando. Que é o que aconteceu com um pouco... Eu não sei gramática assim. De alto nível, né? Mas sei alguma... Pelo menos o básico. Dá para sentir isso. E... Então isso aqui me ajudou bastante, né? E eu não fiz... Não precisei fazer curso de inglês. Até porque eu não tinha dinheiro. Mas isso aí me ajudou... Até me ajudando bastante. Para ler livros. E isso você pode também fazer. E se você quer realmente ler livro... Ler um livro em inglês ou em outro idioma, espanhol ou francês ou qualquer que seja. Bota aquilo como um objetivo na sua vida que você consegue. O negócio é o seguinte. Sempre tem um objetivo na vida que é fundamental para tudo, para tudo, para tudo. Ou seja sempre o melhor. Não pisando nos outros. Mas seja o melhor. Sempre na escola... Eu sofri bullying muito na escola. Eu lembro disso. Nunca contei isso para ninguém. Mas estou falando aqui para vocês. Mas eu sofri bastante bullying na escola. Porque eu sempre fui... Um pouco... Não era antissocial. Não, não. Eu tinha... Eu adorava todo mundo e tal. Mas o povo criticava muito. Porque... Ah, aquele menino vive lindo. Eu sempre gostava de ler. E para mim... Na época não ter dinheiro. Nunca foi empecilho de não ler. Hoje em dia eu ouço muitas pessoas dizer... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar livros. E eu acho isso uma... Desculpa assim... Ultramente esfarrapada. Porque... Eu creio que você aí... Tem um celular... Acho que todo mundo hoje no planeta tem um celular. Praticamente, né? Tem um celular. E tem livros lá. Inclusive, um exemplo... A Amazon disponibiliza livros... É... Gratuitos para você ler. Tem várias obras de domínio público. Inclusive... Machado de Assis. Esses mais... Esses grandes clássicos da literatura brasileira. E naquela época eu lia muito Machado de Assis. A Luísa Azevedo. O Pompeia. Monteiro Lobato. Eu não conhecia muito esses autores contemporâneos. Naquela época era mais um classicão mesmo. E... Tinha biblioteca da escola. Pegava alguma coisa ou outra. Tinha um tempo limitado. Mas ia lendo aos poucos. Como dizia, né? Vamos lendo a prestação. Mas... É... Tinha em Cebos também. Que sempre tem... Esses livros, né? De... De... Literatura clássica brasileira. Extremamente barato. Eu lembro que naquela época eu comprei... Naquela época eu comprava... A dois reais. Mais um livro do Machado de Assis. Enfim, a minha vida foi essa. Foi permeada de desafios. E sempre eu procurei... Brechas para contorná-los, né? Ou ultrapassar esses desafios. Porque a vida é assim. A vida é uma maratona. A vida é uma olimpíada. A gente sempre tem que... Superar nossos desafios. Um dos desafios maiores agora para mim... É... Eu preciso passar no concurso. Eu quero muito isso. Isso está... É um desejo assim... Que está acima de tudo... De tudo que está assim... No top... No top 1. Lá no... No topo das minhas querências. Eu quero muito passar no concurso. Só que eu tenho muitos... Muitos... É... Podemos dizer... Deficiências. E essa deficiência já veio de muito tempo atrás. Porque eu sempre estudei em escola pública. E a escola pública, até hoje... Ela ainda tem sua precariedade... Por inúmeras coisas. Não só o professor não ter aquele suporte... Que seria o mínimo que ele deveria ter ali. Que o governo não disponibiliza isso. E as estruturas hoje já estão um pouco melhores. Mas antes... Um exemplo... Eu já estudei em escola pública... Que a sala de aula era simplesmente um forno. Praticamente. É... É... É uma coisa assim... Desumana... Você estudar em uma sala que não tem... Ventilação... Praticamente... Poucas janelas... Não tem ventiladores... Não tem nada... E você aguentar... Aquilo... Aguentar aquele fogo todo... Aquele... Aquele negócio... O professor lá se desdobrando... Para que você consiga um futuro melhor. Eu sempre pensava nisso. Eu estou aqui nessa temperatura absurda... Mas... Para algo melhor. E eu consegui... Meus objetivos depois. Mas eu tive muita dificuldade. Eu sempre tive que superar muita coisa. Muita coisa mesmo. Hoje um dos maiores desafios para passar no concurso meu... É... Eu tenho muito problema com a gramática. Eu sei a teoria... Mas eu tenho dificuldade de aplicar. Mas eu estou conseguindo muito contornar isso. Eu tenho que... Eu tive que encontrar uma saída. E a saída que eu encontrei... É fazer exercícios de concurso... O mais... A maior quantidade possível. Então essa foi a minha... A minha alternativa para contornar esse desafio. É o que está mais me tirando dos concursos. É essa gramática. Porque eu não sei se vocês... Que não são acostumados a fazer concurso... Mas a gramática hoje aplicada em concurso... Difere muito de banca. Mas cada banca tem um jeitinho de cobrar. E às vezes é coisa muito minuciosa. Sobretudo para quando é... Concurso para nível superior. Que é o meu caso. É coisas muito minuciosas. Que às vezes... Até eu converso com alguns amigos. Que é de letras. Que é de... Fez português. Enfim. E diz que é assim... Coisas extremamente de alto nível. Então você tem que contornar isso. E adquirir isso. Eu sempre tive muita dificuldade... Com essa parte gramática. Eu sou o basicão e tal. Mas aí eu estou tentando contornar. E a vida é isso. Tentamos contornar as coisas. Para que consigamos... Nossos objetivos. E... A vida é feita dessas... Dessas inúmeras, inúmeras, inúmeras obstáculos. E temos que superá-lo. Então você aí que está reclamando... De... Ah, eu não consigo ler inglês. Bota isso como objetivo na sua vida. Determine o prazo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu quero determinar o prazo. Diz só... Tal tempo eu quero estar bem em inglês. Ah, daqui a um ano. Daqui a dois anos. Daqui a seis meses. Enfim. Force isso. Eu sempre utilizo force. É algo que você queira muito. Porque se você quer muito... Então não tem nada que lhe impeça. Sem humilhar ninguém. Sem pisar em ninguém. Ser o melhor. Ser o melhor em tudo. Eu tinha muito disso na... Uma coisa que eu me apaixonei muito. Na época. Acho que eu fui no ensino médio já. Que eu tive contato com a química. E eu me apaixonei por química. Eu até pensei na época em fazer química. Eu sou apaixonado. É incrível. Acho que a química explica muita coisa. Sobretudo nós, universo, ser humano, enfim. Aí então eu me apaixonei por química. E isso foi muito interessante. Porque o meu passatempo favorito naquela época. Era responder questões de química. Sobretudo de orgânica. Que eu amo orgânica. Então isso... Eu também não tinha noção de que isso iria me ajudar tanto futuramente. Tipo, a minha profissão. Cheguei, passei no vestibular, no federal, na época. E consegui superar meus desafios dentro da própria universidade. Como eu tinha uma base extremamente frágil. Vindo à escola pública. Eu nunca vou botar isso como se fosse uma desculpa. Mas eu sempre superei. Claro, a escola pública, naquela época, ela é muito ruim. Eu creio que hoje está melhorando. Eu não sei como é que está hoje. Mas eu tive uma base muito ruim. Muito ruim. Os professores... Eu lembro que os professores se desdobravam ali o máximo que ele podia. A gente aprendia o máximo que podia. Mas pelas estruturas, por tudo que o governo nos proporciona de forma muito precária. Então eu tive muita dificuldade quando entrei na faculdade, na universidade. Sobretudo com questões de cálculos e essas coisas. Mas eu tive que aprender. Ah, como é que faria tal cálculo? Eu tive que ir em busca sozinho. Naquela época eu já tinha acesso a computadores na universidade. Foi melhorando as coisas. Mas eu sempre busquei. Então se você quer realmente algo e aprender qualquer idioma, fazer qualquer coisa, busque, busque. A minha busca agora é passar no concurso. Um dia eu consigo. Vamos com calma. Vamos adquirindo a bagagem. E vai chegar um tempo que vai dar certo. E essa autoestima que nós precisamos para passar o dia a dia. E isso também interfere nos livros. Se você diz, ah, eu não consigo ler, ah, o livro é muito grande. Se você botar aquilo como um objetivo na sua vida, ah, eu quero muito ler aquela obra. Um exemplo, Guerra e Paz, que eu fiz um projeto aqui no canal, que foi o maior sucesso. É que muitos de vocês leram junto comigo. Eu nunca pensei na vida que iria ler Guerra e Paz. E foi assim, ao final, foi gratificante, foi emocionante. Foi incrível, incrível. Um livro de mais de 1.300 páginas que foi fantástico. A leitura em si nos proporciona tudo isso. Melhora o vocabulário, melhora a sua dicção, melhora a maneira que você se comporta. Enfim, adquire muita coisa. A leitura, ela abre horizontes. E isso é fundamental para todos. Se todos conseguissem ler de uma forma mais regular, isso seria também muito... Faria totalmente diferença. Uma diferença enorme, sobretudo, numa redação, no concurso, numa redação, no Enem, no vestibular. Então, voltando para essa questão da universidade, eu tive que passar por muitas barreiras, muitas barreiras. Mas aí teve as químicas que eu sou farmacêutico, fiz faculdade de farmácia. E na faculdade de farmácia, na federal, a química é muito pesada. Então, temos que contornar tudo isso, sobretudo química orgânica, que a gente precisa muito para a questão da química farmacêutica. Tem muita síntese, tem muita coisa. E aí, depois, nesse tempo, despertou aquilo que eu fazia muito no ensino médio, responder questões de química, gostar muito de química. E isso refletiu no futuro. E o quanto isso me ajudou e foi gratificante. Terminei a graduação, fiz mestrado. Foi muito prazeroso tudo isso. Hoje eu tenho, eu cumpri esses objetivos que eu queria muito na vida, obter uma graduação, ter um mestrado. E hoje, eu quero muito mesmo conseguir entrar em alguns concursos. Alguns concursos são concursos de alto nível. E eu tenho, eu determinei um tempo de estudo que ir contornando os desafios que um dia conseguimos superar todos. A vida é isso. A vida é feita de desafios. A vida é feita, a vida é uma olimpíada. Temos que passar por todas essas barreiras e ser mais gratificante. E no final, eu sempre acredito nisso. Porque as vezes quando as coisas vêm muito fáceis, acabamos num... Eu sempre tenho esse conceito. Eu sei que as vezes pode ser um pouco clichê, né? Mas quando as vezes vêm muito fáceis, a gente não acaba dando aquele devido valor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É só uma mensagem que eu quero falar pra vocês. Que eu quero passar pra vocês. E essa mensagem... Em vez de quando eu falo algumas coisas aqui no canal relacionado a isso. De ser de autoestima, motivar um pouco, melhorar a questão da leitura. Tudo isso me envolve. Mas eu resolvi fazer esse vídeo mais decorrente dessa mensagem que eu recebi. De que a pessoa não conseguia ler inglês. Ah, não consigo. Nunca diga isso. Que você não consegue. Nunca absorva isso. Uma coisa que eu sempre acredito é nessas energias positivas. Se você... E também nas energias negativas. Se você disser que não consegue absorver aquela energia negativa. Você não vai pra frente. Então, acredite em você. No potencial que você tem. E bota-se pra fora. E corra em busca de superar esse desafio. Se você quer tanto ler um livro em inglês. Se você quer tanto conseguir ler uma obra tão imensa como Guerra e Paz, um exemplo. Corra atrás. Leia. Vai lendo aos poucos. Mas a cada dia que você vai lendo, você vai superando esse desafio. Quando chegar no final, será tão gratificante que você vai ficar tão feliz. Sabe? Foi o que aconteceu comigo no final de Guerra e Paz. Eu fiquei tão feliz com esse final. É incrível. É incrível, gente. É... Experimente pra ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.